Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Rodrigo e agora eu vou dar continuidade neste vídeo ao processo de restauração que nós começamos no vídeo anterior restauração deste maravilhoso aparelho que é o Taterka Linear, o modelo STP400 e nós já estamos com ele todo desmontado e vou mostrar algumas características muito interessantes do aparelho antes mesmo de fazermos alguns consertos mais internos, alguns passos aqui do conserto e no vídeo anterior eu contei um pouco da história da empresa, como é que o aparelho chegou até aqui enfim, o estado geral dele, inclusive agora eu vou mostrar para vocês este carinha aqui que faz parte aqui do Daio, que gerou inclusive um pedido de patente na época pela empresa Taterka ok pessoal? Se vocês não são inscritos ainda no nosso canal, não deixem de se inscrever para acompanhar as nossas publicações de rádios antigos, vitrolas, restaurações, enfim que nós publicamos frequentemente aqui no nosso canal então vamos lá pessoal, este aparelho, para nós restaurarmos ele então foi necessário tirar a parte superior, ele tem um toca-discos aqui na parte superior ok? e nós começamos então a analisar o circuito de rádio e o rádio está funcionando, ainda está bem baixinho não trocamos nenhum dos componentes ainda, será um processo posterior mas nós começamos a analisar este carinha aqui da frente vejam que é um dial para FM e ondas médias este aparelho possui FM e a faixa de ondas médias apenas e é um dial muito interessante, muito diferente, ele é rotativo e ele é diferente não só por ser rotativo, mas principalmente pela forma como ele mostra aqui na frente para nós tirarmos toda esta frente do aparelho é necessário tirar todos os botões ok? desconectar todos os potenciômetros desparafusar toda a parte de baixo porque isto aqui que é a frontal do aparelho, onde estão aqui as descrições a serigrafia está presa na parte de baixo e aí nós viemos para cá, precisamos cortar todos os fios destas lampadinhas que ficam aqui na frente porque elas são coladas dentro do dial vejam essas lâmpadas que estão aqui, que inclusive não estão funcionando também e aí removendo isso nós chegamos neste cara por que nós precisamos fazer isso? porque o dial não estava mostrando aqui na frente as faixas é claro que na verdade ele nem está girando porque o cordão está arrebentado mas o que nós temos aqui? nós temos um eixo que fica na frente daquele painel ele vai até aqui na parte de trás, na verdade ele fica desta forma aqui aqui temos o cordão do dial e o cordão do dial ao girar, ele gira aqui o capacitor variável de metal que está aqui atrás e aí gira um eixo que é este eixo que está aqui e este eixo, pessoal, vejam que ele faz girar isso aqui na frente se vocês observarem nós temos aí pequenos orifícios de uma cor um pouquinho diferente este é o dial do aparelho e quando nós colocamos isto aqui na frente e ele fica contra a luz veja que nós conseguimos ver uma indicação ali dentro e é esta a indicação então do dial ok, pessoal? as lâmpadas também não estão funcionando as de baixo, as das lateral mas isto aqui não estava funcionando porque ele estava deslocado isto aqui é tão antigo que acabou descolando e esta parte aqui acabou subindo e aí você tem a defasagem e esta bolinha aqui não aparece mais, ela aparecia mais ou menos aqui no meio ok, então não dava nem para ver certo, pessoal? então vejam que negócio antigo, um troço muito interessante eu particularmente não vi nunca um deste aí na minha vida talvez nunca vou ver novamente ok, pessoal? então este é o processo inicial primeiro vamos reposicionar o dial colocar ele novamente aqui colocar o cordão e depois a gente avança para o circuito trocando certamente todos estes capacitores maiores aí este aparelho tem mais ou menos uns 30 capacitores nós faremos as trocas depois eu mostro para vocês os resultados os botões também estão muito chiados então precisamos limpar também então acompanhem o trabalho aí na sequência eu mostro para vocês os resultados e agora vejam, pessoal, como ficou o aparelho após a restauração interna eu vou explicar para vocês um pouco de como é que foi feito os trabalhos aqui o que foi necessário trocar enfim, como é que ficou o aparelho também aqui internamente vocês já podem ver que ele está bem limpo o primeiro trabalho que nós realizamos na restauração de um aparelho antigo como este não temos como fugir é dar uma limpeza completa aqui internamente então toda aquela sujeira que estava aqui atrás aqui em cima deste componente enfim, aqui dentro também uma limpeza por completa tira todo o pó, sujeira, insetos vai acumulando aqui então vejam, pessoal se vocês já perceberem o aparelho está com uma porção de componentes novos vejam todos estes pretos que estão aqui azuis, enfim aqui atrás, aqui na fonte todos estes componentes grandes, pequenos enfim, são capacitores eletrolíticos trocamos praticamente todos do aparelho exceto alguns pequenos que estão aqui na verdade até tenho aqui para mostrar para vocês vejam é este mais ou menos um quilo de capacitores eletrolíticos basicamente fizemos um recap completo em todo o circuito tanto da fonte, áudio, rádio e aqui embaixo vejam que temos uma porção de pequenos capacitores aqui costumam usar capacitores da Epicus principalmente aqui na parte da fonte entrada de energia porque são capacitores de excelente qualidade eles tem um custo bem mais elevado do que outros que a gente encontra no mercado mas a qualidade deles é excelente este capacitor da fonte veja o tamanho dele é um capacitor grande antigo da Siemens a gente até chegou a medir este capacitor e ele está com uma capacitância até que razoavelmente adequada e antes de nós trocarmos nós ligamos o aparelho e tal quando já havíamos trocado aqui e o som estava bem agradável não tinha muito ruído para nós vermos capacitores da Siemens lá dos anos 70 qualidade excelente diferente de algumas marcas que às vezes a gente encontra aí e dá muito ruído tá pessoal? então é um trabalho geral aqui básico de se fazer também em um aparelho antigo como este e aí o ajuste que nós fizemos no rádio foi basicamente aquele que eu mostrei agora há pouco precisamos remover todo este conjunto frontal aqui limpar os potenciômetros limpar os botões aqui também que estavam com uma ruideira gigante por conta da sujeira e aí ajustamos este carinha aqui que é o dial ok? ajustamos todo o mecanismo que vem aqui para trás colocamos um novo cordão do dial certo? e agora nós temos o movimento vou até mexer aí o dial para vocês verem ok? ele gira então a cordinha aqui e faz o capacitor variável se mover lá atrás para nós termos a sintonia e aí vejam pessoal eu vou ligar o aparelho estou com uma caixa aqui já vejam como é este aparelho aí no seu dial para vocês verem funcionando é fantástico eu já vou mostrar o rádio funcionando aí para vocês ok? vejam aí pessoal aqui está o dial então vejam que nós temos dois pontinhos aqui um para FM na parte superior e outro para ondas médias que é a AM aqui na parte inferior então vejam a minha caixa não ajuda muito mas enfim ok bacana né pessoal é um dial muito diferenciado eu vou pôr na faixa de AM para vocês verem também a faixa de AM funcionando estou aqui agora na parte inferior então é um conjunto mecânico muito bem projetado e também necessita de um ajuste bem fino ok pessoal então está aí o rádio funcionando e aqui eu já tenho para vocês vou mostrar antes de montar tenho aqui já as duas laterais de madeira confeccionadas novas nós vamos colocar também no aparelho e aqui nós temos o conjunto do toca discos vejam que ele está muito limpo agora nós precisamos limpar tudo igualmente o trabalho que é feito aqui é feito aqui dentro também limpa tudo aplica bastante lubrificante em todos esses pontos pontos onde roda onde tem movimentos lineares para que o negócio volte a funcionar ele estava um pouquinho emperrado embora tivesse muita sujeira aqui ele estava com um mecanismo muito funcional porque nunca foi mexido e ele estava intacto então bora lá pessoal vou montar este conjunto aqui e vou mostrar finalmente o aparelho montado para vocês que belo aparelho que ele é e vamos ver finalmente o toca discos novamente funcionando e aqui está ele finalmente para vocês verem então o nosso aparelho Taterca Linear modelo Disc Master STP400 após todo esse processo todo esse trabalho que vocês puderam acompanhar de restauração interna eletrônica algumas características como o dial e uma série de outros detalhes e agora vou mostrar para vocês como é que ele ficou na sua parte externa característica estética que também foi bastante melhorada e vocês já podem ver que nós temos nas laterais estas duas peças novas ou seja esta proteção ela estava toda comprometida pelo tempo as fitas estavam todas soltas aqui do outro lado também então um trabalho de marcenaria que refizemos essas duas laterais são laterais muito bonitas é difícil de encontrar exatamente a mesma cor ok do mesmo da mesma tonalidade mas ficou muito próximo vocês podem ver um pouquinho mais escura se nós pudermos dizer assim ok mas está muito parecido e devolve a característica estética maravilhosa deste aparelho este aparelho aqui que é um aparelho lá dos anos 70 de 1977 então é óbvio que as madeiras vão ficar um pouco judiadas pelo tempo inclusive eu tenho uma mensagem aqui gostaria de compartilhar com vocês do senhor Maurício ver se vocês conseguem ler aí tá o senhor Maurício quando eu recebo aparelhos como esse para restaurar geralmente eu gosto de saber a história principalmente se ele é da família e o senhor Maurício me mandou essa mensagem aqui ó que este aparelho foi comprado em 1977 lá na cidade de Mafra Santa Catarina pelo seu pai o senhor Stanislaw Maesk ok e devido a um problema de saúde ele não pôde curtir o aparelho e ele foi um marceneiro carpinteiro de mão cheia gostava muito de música e fez um curso de eletrônica concerto de rádio e tv vejam pelo Instituto Universal Brasileiro acho que todos vocês devem conhecer o Instituto Universal Brasileiro então certamente se o senhor Stanislaw estivesse aqui ele iria gostar de ver este belíssimo aparelho novamente aí com a característica muito próxima do que era e poder opinar já que ele era um marceneiro das antigas eu sei como era o trabalho se esse trabalho aqui foi bem feito ou não inclusive o ajuste técnico na parte interna que foi feito então bacana receber essas mensagens eu gosto muito de ver ok e é um aparelho que agora a gente pode ouvi-lo com uma qualidade muito boa tanto em áudio quanto olhar para ele e ver que ele está em um estado bem bacana uma outra melhoria que foi necessária ser feita aqui foi a troca da cápsula lembra que aquela cápsula aqui na parte inferior ela estava toda quebrada e ela é essa cápsula aqui vou mostrar aqui para vocês essa cápsula é uma cápsula antiga ou seja é uma cápsula de cerâmica ok então é uma cápsula que possui uma característica elétrica peculiar daquela época certo não possui uma boa definição de graves e agudos e etc e ela está toda quebrada veja a parte de baixo se quebrou aqui então nós não temos como pôr a agulha mais aqui dentro ok eu não sei se ela funciona mas não dá para pôr a agulha como ela estava aqui neste braço então já que nós iríamos substituir esta cápsula por uma cápsula nova resolvemos então junto com o nosso cliente seu Maurício colocarmos uma nova cápsula e uma cápsula magnética que é uma cápsula atual ou seja essa cápsula ela foi adaptada aqui na parte inferior então é uma cápsula que tem uma qualidade muito superior a estas de cerâmicas antiguinhas aqui que nós conhecemos então isso contribui bastante para a melhora da sonoridade no toca discos e vocês já vão ver que ficou com um som muito legal este aparelho então bora ver vou pôr um disco aí para vocês curtirem para nós vermos como é o funcionamento mecânico e a qualidade sonora deste belo aparelho e quando nós ligamos o aparelho eu já mostrei para vocês anteriormente ele mantém acesa estas belas luzes que ficam aqui neste dial ok e também mantém aceso este LED que é o LED indicador do estéreo veja que está no rádio rádio FM FM estéreo e ele possui o modo mono também ok acaba desligando esse LED indicador tanto no rádio quanto no toca discos ok pessoal vou pôr no modo toca discos então esse seletor aqui PU e vejam que este conjunto mecânico todo ele possui esse braço certo através desse braço nós então incluímos os discos aqui na parte superior eu vou pôr na verdade dois discos aí para vocês verem certo ou seja nós podemos empilhar aí uns cinco ou seis discos aqui na parte de cima e aí eles vão caindo aqui para a parte de baixo quem é das antigas aí dos belos vintages lembra deste conjunto mecânico funcionando que por sinal é um conjunto que tem uma precisão muito bacana este aparelho possui o modo manual ok quando nós selecionamos somente até a parte central este botão e o modo automático então eu vou usar o modo automático eu estou com duas caixinhas acústicas aqui atrás óbvio não são as caixas originais do aparelho mas elas tem uma qualidade razoável já dá para vocês verem aí e terem uma ideia mais ou menos do som da bela sonoridade que este aparelho possui e aí através desta desta pequena alavanca que nós temos aqui nós podemos levar o disco à frente vejam enquanto ele estiver embaixo deste outro disco isso é uma solução bem interessante ou uma característica bem interessante deste modelo nós podemos levar ele mais à frente e reposicionar onde nós gostaríamos de vê-lo certo e aí através do modo alto quando ele chega lá no final ele volta para cá e cai um outro disco ou eu mudo aqui ele levanta o braço volta cá para o início e o próximo disco cai vai para o início aqui de novo e aí continua tocando até que todos caiam aqui da parte superior ok pessoal eu vou mostrar para vocês um pouco dos graves e agudos ouçam que cápsula interessante pessoal uma cápsula que tem um som muito agradável um som muito limpo é claro que todo o aparelho contribui também para isso porque ele tem um circuito eletrônico um amplificador de áudio maravilhoso mas a cápsula também contribui bastante para uma sonoridade bem melhor do que a cápsula antiga de cerâmica legal demais né pessoal então espero que assim como eu vocês tenham gostado de ter visto e ouvido né este aparelho em funcionamento novamente é muito gratificante poder dar a vida novamente esses aparelhos antigos e vejam pessoal um aparelho da indústria eletrônica nacional a saudosa indústria eletrônica brasileira dos anos 70 e vejam um aparelho que não é muito conhecido uma marca também não muito conhecida um aparelho raro mas que tem um design fantástico um conjunto mecânico e um conjunto eletrônico principalmente muito bom muito bem feito a indústria eletrônica brasileira tem sim os seus grandes momentos ou teve na verdade seus grandes momentos principalmente quando nós olhamos para um aparelho de áudio como este que é um aparelho impecável fantástico em todos os seus aspectos e nos próximos vídeos pessoal para vocês acompanharem eu deixarei esse toca discos aqui rodando com um disco antigo dos anos 70 um clássico do rock and roll para vocês poderem ouvir também uma faixa inteira e poder curtir a vibe do toca discos quem nunca ouviu ou quem já ouviu poder reviver relembrar o disco ou a música vinda aqui do vinil então se você ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever para acompanhar as publicações novas sempre publicamos vídeos novos de restaurações de aparelhos antigos e coisas correlatas e para finalizar o vídeo também gostaria de deixar para vocês acompanharem algumas fotos tomadas durante o processo de restauração deste aparelho como as fotos do antes e do depois para vocês verem lado a lado de forma linear é bem bacana de ver também certo pessoal então espero que tenham gostado deste aparelho do trabalho obrigado por assistir fiquem com as fotos abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto